O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Montes Claros, oferece regularmente o curso técnico de eletro-técnica em duas modalidades. A modalidade concomitante, que é ofertada para aqueles alunos que estão fazendo a partir do segundo ano do ensino médio. E a modalidade subsequente para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio. Nós iremos ofertar nesse período 40 vagas e o nosso curso tem a duração de 4 semestres ou 2 anos. Eu escolhi o curso de TEC em eletro-técnica no Instituto Federal devido ao padrão das escolas federais e ao padrão dos professores que a gente sempre tem uma boa referência da instituição. E com isso eu já treinei essas informações e consegui verificar na prática isso mesmo que acontecia dentro do Instituto. A biblioteca é excelente, os professores muito excelentes também, as dúvidas todas assinadas. Os laboratórios, muito bom, todas as práticas a gente consegue executá-las. Se tiver dúvida, qualquer dúvida, tem o técnico do laboratório que nos auxilia muito. E a estrutura para a gente montar painel, circuitos eletrônicos, toda essa estrutura o Instituto fornece. Eu acho que isso que faz uma escola de ponta com professores e os laboratórios para a gente estudar com os alunos interessados. O campo de estágio e de trabalho do TEC em eletro-técnica é muito amplo. Ele vai desde simples projetos elétricos prediais até os mais complexos serviços na indústria. Seja na área de eletrônica industrial, seja no mercado de modo geral. Nas empresas concessionárias de energia, na geração, transmissão, distribuição e transformação de energia elétrica. Assim como também em empresas de pequeno e médio porte. Na área de manutenção de transformadores, manutenção de motores e manutenção de equipamentos de modo geral. Os profissionais do curso TEC em eletro-técnica em Montes Claros estão bastante valorizados devido a alta demanda do setor de eletro-técnica na nossa cidade. Eu sugiro a escolha desse curso pela necessidade no mercado. E também pela qualidade do curso, dos profissionais que trabalham nele. O Instituto, pelo seu nome no mercado de trabalho, que é muito valorizado. E também pela qualidade dos treinamentos que vocês vão receber aqui.